Vamos pro jogo, apita o árbitro, bola rolando, mua ruda, sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Vai avançando, tem espaço pro chute, chute cruzado Boa inversão de bola pela direita, Bileu, cruzou, tá na cara do gol, Jaderson Pra fora teve a chance, como teve paciência, como trocou passes Carimba, trabalha com o Chiquinho, daí Chiquinho, muito longe, muito longe, pegou fraquinho na bola Boa inversão pra Didira, marcação do Marlon, pra trás, Chiquinho, bateu pro gol, rasteiro Pra defesa do goleiro Vinícius Zé Carlos pediu, Gelson acelerou, caiu na área E aí, dobrou o joelho, simulou e vai tomar a advertência do árbitro Diego da Silva Castro Simulando o pênalti, amarelo pra ele, amarelo pro Gelson Vem pro jogo no seu estilo santa, tinga De um lado, do outro, e toca, e toca, e vem E avança, o chute pro gol, espalma o goleiro Vinícius Tem paciência, mas tem agressividade, tem o chute Sede de gol, tinga Siqueira, de fora, ajeitou bem, agora fez a parede O Zé Carlos, o bilhão evolui pela direita, cruzamento, vem por baixo, tentativa do Vitor Rangel Tá de frente, tá na cara do gol, lá vem, Chiquinho bateu, pra fora Teve paciência, o Jaderson fez a melhor opção, pegou mal na bola o experiente Chiquinho Boa jogada pelo meio, Charles na virada, pegou mal na bola, estava desequilibrado Tem espaço pra jogar, de fora, experimentou e pegou mal Insistência, Dani Moraes, cruzamento, no cima, tentativa do toque de cabeça no Vitor Rangel Não conseguiu o domínio, o Jaderson, a cobertura do Jansen Saiu jogando, deu sorte, André bateu pro gol, pegou mal na bola Mas era marcado o impedimento Mano a mano, tocou pra trás, Lucas Siqueira bateu, desviou, insistiu, toque de cabeça Espalma o goleiro, duas vezes, a bala vai entrando na trave Insistiu o Zé Carlos, Lucas Siqueira, falta Que confusão, que loucura, meus amigos, a insistência Chegou pouco, Remo, chegou pouco Mas quando chegou na reta final desse primeiro tempo Colocou duas bolas na trave Fez o Michael Clayton trabalhar pela primeira vez no jogo Vamos pro jogo Apita o árbitro Bola rolando, começa o segundo tempo na ruda Ele manda bem na bola parada Cruzamento na direção do Zé Carlos A insistência do Gilberto Alemão Tenta tomar a iniciativa do jogo no segundo tempo Será que alcança? Alcançou no fundo Cruzou, segura a trave, Charles de cabeça Michael pegou Continua atacando no segundo tempo De fora, Charles bateu Espalmou, Michael Tira Denilson Charles é quem cobra Bola na primeira trave Fez o corte de Velton No rebote, Marlon isolou Boa tabela, boa tabela Carlos Alberto de fora Gustavo Hermel Marlon abre Hermel puxou pra direita De fora, bateu chapado Mas pegou mal na bola Boa bola, Carlos Alberto Cruzamento na grande área Toque de cabeça Pegou o Michael Insistiu o Remo Chute pro gol do Charles A bola desviada pra linha de fundo Gigante Gigante a chance do Remo Marlon Cruzamento Olha a chance Pra fora Mais uma Escanteio Pé trocado na cobrança Bola fechada Na área Toque de cabeça Gol Do Santa Cruz Ele Velton E como subiu E como subiu O zagueiro Escanteio Muito bem Cobrado Pelo Chiquinho Sorriso no rosto Depois de todo Um sufoco No segundo tempo Que o Santa Cruz Passava Olha o passe Longo Tá na cara do gol Saiu Michael Clayton Chegada do Remo De fora Olha-se E aí não foi a melhor tentativa Megueba Vai pra cima Deixa o Jansen pra trás Bom drible De longe Marlon pra cobrança Dá falta Segura a trave Bola na grande área Toque de cabeça Foi fraquinho E fácil pra defesa No meio do gol 1x0 Santa Cruz Deu caneta O André Pra cima do Marlon Outro drible Bateu Pra defesa No Vinícius E aí aquele sentimento De consagração Depois de Lances De efeito 1x0 Santa Que ataca Boa Jogada do Negueba Bateu pro gol Espalma Vinícius Fim de jogo Fim de papo No Arruda